Fim de jogo em Pedra Corrida, Desportiva de Pedra Corrida versus Industrial, empate 1x1, começou vencendo a partida Reginaldo e cederam o empate ainda, como é que foi isso aí rapaz? Verdade, nosso time, hoje nada deu certo, nada deu certo, hoje nós tava, os meus volantes não apareceu, nada deu certo hoje, a verdade é que nada deu certo, mas nós fizemos o melhor, nós tentamos fazer o melhor, só mexi, minhas mexidas, tentei fazer o melhor, tomamos um empate ainda e tentei organizar o time pra ver se a gente chegava a vitória, mas não deu certo, mas nós continuamos na briga aí, temos três vitórias e um empate, não perdemos ainda no campeonato, mas nós vamos buscar a quarta vitória aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, domingo lá no NAC, vai dar tudo certo. Certinho, tiveram a chance de sair do jogo com 100% de aproveitamento, infelizmente cederam ao empate o Reginaldo, mas fala pra gente aí, nesses quatro jogos, qual é o balanço que você tem sobre o time pra esse campeonato municipal de 2017? O time tá compacto, o time tá bem, você sabe que tem que dizer que nada dá certo, nada funciona, mas infelizmente não funcionou, hoje foi o dia, o Industrial conseguiu levar esse pontinho aqui e hoje não deu certo, mas pro nosso campeonato aí nós acreditamos que nós vamos lutar até o fim, vamos ser campeão, se Deus quiser. Certinho, Reginaldo, rolou uma polêmica no canal Periquito Esporte Clube, Cachichola, a gente achou que ele tinha saído do time, rapaz, mas hoje entrou em campo, jogou, o segundo tempo quase que completo, e aí, como é que foi isso aí? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Cachichola é um jogador bom, é um jogador que faz parte dessa família desportiva, quando eu escrevi ele, eu escrevi com essa intenção de pôr ele pra jogar mesmo, só que nós temos o Gabriel que tá bem, lateral direito aí tá bem, então os dois estão voando aí, o Cachichola faz parte, o Cachichola jamais abandonou o barco, entendeu? Tá fechado com nós, a família desportiva, tamo junto. Certinho, Reginaldo, polêmica resolvida, muito obrigado pela entrevista, boa sorte pra vocês no campeonato, tudo de bom pra vocês e valeu mesmo. Valeu, obrigado. Tamo junto, esse é o seu canal Periquito Esporte Clube, o canal de esportes de Periquito aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá aquela força pra gente, eu sou o Elesson Oliveira e domingo que vem tem muito mais pra você.